Casinha branca Onde feliz eu vivi Aquela casa não sai do meu pensamento Recordo a todo momento O lugar que eu nasci Um paraíso no estado da Bahia Num povoado o seu nome é Brasil Lá eu vivi até os meus doze anos Torrão amado cheio de encantos mil Lá eu brincava com meu cavalo de pau E no quintal eu criava passarinho Tomava banho no lago e na cachoeira Passeava na pedreira Lá na curva do caminho Casinha branca lá no alto da colina Lugar tão lindo Onde feliz eu vivi Aquela casa não sai do meu pensamento Recordo a todo momento O lugar que eu nasci Vim pra São Paulo Ainda muito criança E nessa selva de pedra Sempre fui bem recebido Comecei minha carreira de cantor E nos palcos da vida Sempre fui muito aplaudido Eu não esqueço a casinha da saudade Em minha mente Ela sempre vai ficar Fico pensando no meu tempo de infância Quanta saudade do meu querido lugar Casinha branca lá no alto da colina Lugar tão lindo Lugar tão lindo O lugar tão lindo Onde feliz eu vivi Aquela casa não sai do meu pensamento Recordo a todo momento O lugar que eu nasci Casinha branca lá no alto da colina Lugar tão lindo, pronto e feliz eu vivi Aquela casa não sai do meu pensamento Recordo a todo momento o lugar que eu nasci Recordo a todo momento o lugar que eu nasci